Falou-se de coisas práticas, interagiu-se muito com a assistência, falou-se, infelizmente, no caso de nutrição e ao exercício diz respeito de coisas que a classe médica não sabe. Eu, não é para mim, vai dizer, tenho a honra de ter feito, criado na minha universidade, a primeira disciplina obrigatória anual, que é no quarto da medicina, chamada nutrição e atividade física. A minha universidade foi a primeira, os médicos, os alunos neste caso, mas a maioria dos médicos ainda está a sair com muitos déficits de formação nessa área e não só a mesa foi útil nesse aspecto, como foi viva, levou-a a muita participação. Acho que a organização esteve de parabéns com o objetivo de conseguir.